Bom, primeiramente, a gente estava bem saudoso de fazer o Brasco Contec Fórum. O ano passado, a gente estava planejando, quando chegou a pandemia, a gente teve que mudar os rumos e depois achamos que não era o caso de fazer no ano passado. Então, foi uma experiência muito boa voltar a ter esse diálogo e um diálogo ampliado, foi superinteressante. A gente fazia o evento exclusivamente, praticamente exclusivamente, para um público-alvo de Brasília e hoje tem um alcance muito maior. Não que a gente deva elogiar a pandemia, mas claramente a adoção de tecnologias digitais, como é o caso agora, dá um alcance bastante maior. Olha, eu acho que o principal fator nesse Tech Fórum foi que tem o entendimento de que deixamos claro os nossos três objetivos estratégicos para esse ano. E são objetivos um pouco diferentes do que a gente vinha trabalhando nos anos anteriores, mas com o mesmo núcleo. nós estamos pleiteando que o Brasil trabalhe a sua competitividade. Isso como uma ferramenta importante no desenvolvimento do país. E os dois grandes instrumentos para que o Brasil galgue uma posição de competitividade internacional é tratarmos de uma reforma tributária que seja digna do nome, que, de fato, modifique, simplifique e torne o nosso sistema tributário mais ágil e menos cheio de casos particulares, e fazer isso com a desoneração do emprego. Ou, digamos assim, a diminuição da tributação sobre o emprego. Isso não é um pleito setorial. A Brascon entende que a desoneração do emprego é boa para toda a economia. E isso vai nos posicionar como um país muito mais ágil e que vai fazer jus às perspectivas de investimento. O segundo ponto, aí sim, é um pouco parecido com o que a gente já vinha trabalhando, que é a questão de formação de talento. Esse pilar esconde duas questões interessantes. A primeira é que nós estamos diante de uma verdadeira crise, que é uma crise de empregabilidade, não pela falta de empregos, mas pelo excesso de empregos, se é que isso pode ser dito dessa maneira, que não podem ser concretizados, porque nós não temos pessoas qualificadas o suficiente. Várias empresas dizem que contrataria mais se tivesse o recurso qualificado para colocar dentro da empresa. Então, é nessa realidade que a gente tem um esforço e vai fazer um esforço ainda maior do que a gente vem fazendo, nessa área de formação de talentos. Por quê? Porque a oportunidade também é muito grande. A gente vem de sucessivos prognósticos do IDC de investimentos acima de R$ 4 bilhões, de reais, está certo? Num período de quatro anos. E o mesmo tipo de prognóstico vem da Força de Soledad para a parte de conectividade. Então, assim, o Brasil tem vocação, tem vocação para a tecnologia. E a gente precisa fazer o dever de casa para que a gente tenha a fruição dessa vocação no grau mais alto possível. E o terceiro ponto é essa questão de que, alguns anos atrás, quando a gente falava, a Brascon falava, não, olha, tem a transformação digital e tal, isso é uma coisa muito distante, coisa de nerds e tal. E hoje, nós já estamos vivendo essa era digital. Nós já estamos vivendo essa era digital. E essa era digital tem como uma das características talvez mais distintivas ser uma era intensiva em dados. Intensiva em dados para todas as aplicações. Então, estar antenado com a garantia para todos nós, está certo? Que nós vamos ter uma vida e uma cidadania digital à altura das nossas expectativas é importante. E, por isso, nós estamos trabalhando fortemente com a LGPD e também na questão de segurança da informação. Eu acho que, se o Tecfórum, e eu acho que ele fez, conseguiu passar essas mensagens para todos os que nos deram a sua audiência, nós estaremos bastante felizes. Sérgio, no relatório setorial, tem uma expectativa de um investimento de quase um bilhão em transformação digital até 2024. O que o Brasil precisa fazer para não perder esses investimentos? Primeiro, precisamos formar talentos. Sem dúvida nenhuma, precisamos formar talentos. Porque, senão, a gente não vai capturar isso. Porque, sem talentos, a prestação de serviço fica prejudicada. E, ao invés de a gente fazer essa transformação digital a partir de mão de obra nacional, nós vamos, na verdade, acabar fazendo essa transformação digital, as empresas vão fazer, com mão de obra de outros países. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem que manter o nosso grau de atração desses investimentos. Isso são só projeções. E, para atrair investimentos, a gente precisa fazer as reformas estruturantes. Uma delas é a reforma tributária com a desoneração do emprego. A segunda, que eu acho que está em curso também e é importante, é a reforma administrativa. A gente precisa que o nosso Estado seja um Estado mais eficiente e que ele preste serviços de qualidade, e isso se faz com o governo digital, com um custo menor. E isso também se faz com o governo digital. Então, a reforma da administração é um outro instrumento importante que precisa ser aprovado e precisa ser colocado em marcha para que os investidores tenham confiança em colocar os seus investimentos aqui no Brasil. Você também falou sobre a questão do uso intensivo de dados. A gente está na formação da Atualidade Nacional de Proteção de Dados, no sentido do começo das atividades dela, tem a formação do Conselho Nacional de Proteção de Dados. O que se tem de fazer agora, nesse curto prazo, para se dar segurança jurídica a quem quer fazer o uso intensivo de dados? O primeiro e mais importante passo o que a Ana Paula já foi feito que foi a gente conceber e ter uma lei geral de proteção de dados pessoais. E a nossa lei é uma lei boa. Eu sempre digo isso. De fato, ela emergiu do debate plural, da sociedade civil, da academia e dos setores econômicos. e foi o que emergiu de melhor consenso entre todos. Então, se não é a lei ideal para ninguém, também ninguém diz que é uma lei ruim, porque é a lei possível. Então, a gente tem essa lei. Isso é um patrimônio hoje. Temos agora o desafio de fazer essa lei funcionar. E, no painel que nós falamos sobre isso, a gente teve a distinção de ter no painel o presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ele tem sido bastante, eu diria, feliz nas intervenções e tem conduzido a NPD de uma forma bastante satisfatória, inclusive com um grau de diálogo muito satisfatório com todos os atores internos. Então, nós precisamos avançar. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para regulamentar. Tem a questão das pequenas e médias empresas, que é muito importante. Tem a questão do tráfico internacional de dados, que é super, super importante. Tem a questão também das boas práticas de segurança, para a gente evitar esses vazamentos. e aí a gente sabe que o Brasil ainda não está num grau de maturidade adequado. O governo brasileiro, o Estado brasileiro de modo geral, não está nesse grau. Mas nada impede de que a gente dê um salto e atinja esse grau de práticas, de boas práticas em relação à segurança. Em resumo, a gente concorda com o que o presidente Walter Márcio disse. Nós precisamos criar uma cultura de proteção de dados pessoais e ter confiança de que as medidas que têm que ser feitas estão sendo feitas. Certo. 2021 está sendo um ano que havia uma expectativa que nós sairíamos do momento ruim, que foi 2020, mas, infelizmente, a pandemia voltou e voltou com muita força. Como é que a Brascom avalia 2021 do ponto de vista em 2020 o setor cresceu, até porque houve toda a demanda do teletrabalho, de uma série de coisas. O teletrabalho já está aí, tudo funcionando, tudo que aconteceu. Como é que vocês veem 2021 com essa, infelizmente, com essa retomada da pandemia da Covid-19? Ana Paula, quando a pandemia se instaurou, nós, na Brascom, a gente pensava assim, olha, se nesse ano, com essa pandemia, se o setor conseguir manter a empregabilidade até o final do ano, já vai ser um feito. E o que aconteceu? Nós chegamos no final do ano com um afluxo de novos profissionais de 50 e 57 mil. Foi 59 mil novos profissionais. 59 mil. É, foi 59 mil. Isso. De novos profissionais. Nós chegamos com um resultado. Isso demonstra várias coisas. Primeiro, houve uma transformação rapidíssima de vários modelos de negócio. Empresas de comércio, de varejo, normal, se transferindo rapidamente para comércio eletrônico. A prevalência das plataformas até o ponto das plataformas, por exemplo, de comidas, elas hoje são parte de serviços essenciais à população. Então, esse ajuste foi feito e foi feito de uma forma muito consistente, eu diria. Nós estamos diante agora de um surto muito mais grave da COVID. mas nós temos já em andamento um programa de vacinação. É difícil a gente entender e fazer qualquer especulação sobre o que que isso vai dar. Mas eu sou otimista. Eu acho que a gente deve ter um ano muito desafiador, mas que vamos sair do ano de uma forma melhor do que nós entramos. porque o início do recrudescimento da pandemia aconteceu já lá em dezembro. Essa coisa já não é de agora. Então, eu tenho confiança de que nós vamos sair desse ano mais fortes e mais bem preparados, inclusive, do ponto de vista da própria adoção da tecnologia e dos efeitos que ela pode dar no governo, nos modelos de negócio, nas empresas e, oxalá, no emprego também. Sérgio, quando a gente fala pelos números também setoriais de vocês, o setor de TIC, o macro setor de TIC representou 6,8% do PIB nacional. O que é preciso fazer para que esse setor tenha um olhar mais atento das autoridades? O que vocês gostariam que as autoridades olhassem com carinho e disseram assim, olha, somos 6,8% do PIB, a gente precisa disto para fazer mais? O que seria isso? Olha, eu acho que o principal ingrediente para fazer, para a feitura de políticas públicas é o convencimento do legislador, do legislador, de que essa política pública é necessária. nesses anos que eu estou à frente da Brascom, eu tenho visto uma crescente sensibilização dos parlamentares e também dos agentes do governo federal sobre a questão da tecnologia. Quando eu entrei aqui na Brascom, era muito difícil falar de tecnologia, as pessoas simplesmente não sabiam o que era, apesar do Brasil já ter essas locações desde há muito tempo. Hoje eu vejo esse cenário diferente, muitas pessoas já entendem e a diversificação também é grande, você tem hoje frentes parlamentares da Telesaúde, por exemplo, que é prima de toda a questão da transformação digital dos negócios. Então, eu vejo hoje que existe um melhor entendimento da importância do macro setor de TIC e que algumas das políticas públicas recentemente aprovadas já demonstram isso, eu vou dar alguns exemplos. No ano passado a gente conseguiu a desoneração total do IOT, está certo? isso é uma grande conquista, isso é uma grande conquista. O relatório demonstrou que máquina a máquina está crescendo, eu espero, máquina a máquina crescendo com mais força ainda. A gente também aprovou uma regra nova para a utilização do FUSTE, isso é super importante. No Tech Forum a gente viu o nosso presidente da Anatel falando claro e bom tom, fizemos uma estrutura para as outorgas que não visa a arrecadação, visa o investimento. Colocamos uma faixa de frequência para o Wi-Fi 6, isso demonstra um grau de maturidade insuspeito há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Estamos fazendo as coisas certas. O que precisamos fazer mais é mais do mesmo, porque tem muita gente que ainda não entende, tem muitos legisladores que ainda isso é uma coisa que não passa pelo coração dele. Mas eu acho que como sociedade hoje, uma sociedade que se olha não no espelho, mas na videoconferência, hoje nós estamos mais maduros e por isso eu estou muito mais otimista de que a gente vai conseguir boas políticas públicas para o setor e para o Brasil. não 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 nem nem não nem nem não O que é isso?